E aí, meus colegas de trabalho, eu vou atender qual mesa? Como chega? O Michael, você acha que vai atender alguma mesa? Você acabou de chegar. O Michael, você não vai atender mesa nenhuma, tá? O que eu fiz de errado? Não é uma lanchonete, tem que atender as mesas. Exato! E toda lanchonete que se preza tem chão engordurado. O qual? Você vai desengordurar! E tem banheiro feminino, com pia entupida, a qual você vai desentupir. E tem banheiro masculino, com o Victoria, o qual você vai lá... Pode descer, Dubai. Vocês são uma cambada de encostado, sabia? Eu já entendi tudo. O trabalho pesado vai ficar pro Michael aqui, né? Ué, Michael, você acabou de entrar no ônibus e já quer sentar na janelinha? É que eu pensei que vocês eram meus amigos, tá? Ô, Michael, nós somos seus amigos. Mas você, você tá na base da nossa cadeia alimentar. Enquanto nós somos os predat... Perdeu a fala, ô, predador? E eu conheço alguém que perdeu um pançudinho. Pai! E o pior de tudo? Aquela mulher macho. Macho, mas o Dodói bem que tá gostando dela, viu? Quer sentar? Tempinho esquisito esse, né? Esse clima. Deve ser culpa do aquecimento global. É. É, pode crer. Você gosta de futebol, não é? Eu me amarro. Você também? Pelé ou Maradona? Não, Pelé. Fácil, óbvio. Não. Seleção de 82 ou de 94? Eu não sei. E há cinco minutos de carro da minha casa tem um mirante sensacional. Dá pra ver a serra toda de lá de cima. E aí a gente pode ficar escutando os pássaros, a gente pode namorar. O que você acha? Ah, de quê? A nossa viagem, Eric. Onde você tá com a cabeça? Ah, poxa, desculpa eu estar prestando atenção. Foi mal. Você pode repetir? Como eu tava dizendo e você não escutou, há cinco minutos da minha casa tem um mirante sensacional. Você vai adorar. Ai, que bom que você chegou. Tava te esperando pra jantar. É, eu vou colocar o jantar pra gente, tá? Tá. Geraldo, você não vai olhar pra mim? Então, gostou do meu novo visual? Que roupas são essas, Lourdes? Ah, são lá da loja. Você não gostou? Não, não é isso, eu gostei. Você tá bonita, tá muito bonita, mas... Quer dizer, essa saia tá um pouco justa, né? Ah, é bom a gente se vestir de um jeito mais moderno. Assim, de vez em quando, né? E você tá maquiada? É. Que novidade é essa, Lourdes? Ah, já entendi, Geraldo. Você não gostou, né? Você achou tudo horrível. Tudo bem. Eu vou lá dentro, vou lavar o rosto, vou trocar de roupa, depois eu vou colocar o jantar. Não é isso, não é isso, meu amor, não é isso. Você ficou chateada comigo? Poxa, claro, né, Geraldo? Eu cheguei toda produzida, toda arrumada e você falou de um jeito assim, tão xoxo, né? Fiquei chateada assim. Desculpa, tá? Desculpa. Mas, vem cá, Lourdes. Nesse teu trabalho não tem nenhum moscão de padaria rodeando, não, né? Hum, você tá com ciúme, né? Ah, tô um pouquinho. Ah, lá ninguém se importa comigo não, Geraldo. Hum, são cegos, né? Gosto não se discute. Bonita saia, hein, dona Lourdes? O que você tá fazendo aqui, Pedro? Eu vim aqui te fazer uma pergunta, Catarina, é só uma. Agora não dá, o Fred tá me esperando chegar da famaça pra trocar julinha. Não, peraí, peraí, é rápido, eu juro. Mas é muito importante pra mim. E se eu namoro com o Luiz, isso é pra valer mesmo? Assim, assim, e no friozinho, o que você prefere? Você prefere fundir, raclete ou ficar juntinho debaixo dos cobertores? Fundir. De chocolate ou de queijo? De chocolate. Ai, que bom, adoro chocolate. Deixa eu perguntar uma coisa, tem alguma cachoeira legal lá? Ai, que bom que você falou isso, porque eu trouxe um mapa com todas as cachoeiras do lugar. Mas, ó, tenho que procurar na minha bolsa, que tá muito cheio. Peraí, ai, tá cheio. Ô, Caduzinho, eu não sei se você reparou, mas aqui no bar não tem nenhum que ui, não. Por que você tá tão preocupada com a minha sexualidade, Marcos? Olha aqui, meu irmão, eu vou ensinar você a falar com o homem, nem que seja amado. O que que tá pegando, hein, Eric? Olha aqui, pra encostar um dedo no Cadu, vai ter que bater em mim. E aí E aí